Boas pessoas de todos, sejam tão muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Nuno Fonseca Oficial e hoje vamos falar de Sandro Lima, o ex-namorado da Fanny. Fiquem comigo e vejam como isso aconteceu. O jovem lutava contra a leucemia. Morreu o jovem Sandro Lima que se tornou conhecido como ter sido namorado da Fanny Rodrigues e mais tarde por partilhar publicamente a sua luta contra a leucemia. Depois de vários tratamentos, Sandro foi internado recentemente e encontrava-se em estado grave devido a uma spetecimia. Spetecimia, sei lá ler isso, eu não sou médico, por isso não sei ler isso. Aqui no roteiro, ao que dá. Já há duas semanas, internada no hospital, uma das telas e sem poder levantar da cama devido a uma bactéria que se infiltrou na corante sanguínea e fez com que tivesse um choque spético, ah ok, da doença, já preciso, spético, mas não sei ler a palavra ainda, por isso. É uma quebra acentuada no rendimento cardíaco. Olho para trás e recordo um dos momentos, um dos dias mais felizes do verão de 2020 da minha vida. Recordem comigo, é possível ser feliz no cancro e mais feliz ainda. Lembrem-se disso sempre. É bom viver, tão bom, pode ler-se na última publicação de Sandro Lima, de 29 de julho, na rede social do Instagram. Vamos aqui ler. A notícia da sua morte é confirmada na página da loja de roupa do Pais do Jovem. Abra aspas. Os pais do jovem disseram assim, abra aspas. É com a maior dor do mundo e saudade nos nossos corações que nós despedimos de ti, meu amor. Agora és um anjo. Hoje o céu está em festa e nós aqui ficamos a chorar saudades pela alegria do teu sorriso. Vamos amar-te para sempre. Vais ser sempre o nosso mero amor. Fecha aspas. Pode ler-se disso na emotiva mensagem do Instagram e a página chama-se arroba doormotas. E é uma notícia muito triste, novo demais para esta doença injusta. Pense-nos à família, amigos e paz. Então, uma notícia triste para Portugal. Ontem o Rogério Samora também ia fazer sobre o Rogério Samora, também está em muito estado grave. Há aqui mais de 200 mil buscas. A sapo há 6 horas, também não vou fazer isso. E pronto. A mensagem de hoje é que vivam a vida a cada minuto. A cada minuto e é isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Comigo eu sou o Romano Fonseca. Se inscreve no canal, deixe-me like porque assim o YouTube divulga. Os meus vídeos. E são muito mais família. Um forte abraço ao próximo vídeo e fui. Tchau. Deixa like e partilha também esta notícia bombástica. Tchau.